Davi tem um, Davi tem um Vem cima, vem cima Matou, matou Matou, matou esse tirão Matou, matou esse tirão antes Teria um, teria um Teria um, teria um, teria um Matei, matei os dois Davi morreu, morreu, boa, boa Boa, 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 caralho Davi foi TF, Davi foi TF Davi foi TF Tá contigo Pomise Viaya namorando notificaram Tem cara da bélgica aqui Tem cara da bélgica aqui pertinho Tem cara da bélgica aqui pertinho Tem que alguém vindo pra cá Matei E aí, mata aí. Vamos se guardar um colete. Vamos se guardar um colete. Não tem nada. Aí, quem que acabou de entrar? Aí, quem que acabou de entrar aqui no... É, quem que acabou de entrar aqui? Quem que acabou de entrar aqui? Mata aí um, mata aí um. E aí... Car, tomô, eu pego o outro lá, não é muito. Vamos lá. O cara me matou não sei nem como, atrás do bagulho, mano, atrás do bagulho, cuidado. O cara me matou.